Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporta esse vazio, eu quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem luz, sem luz, sem luz Permaneço sem amor, sem luz, sem luz Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção Aperta forte o peito é mais que uma emoção